Sabia que o cavalo está na origem do nascimento do circo? Sabia que em Portugal algumas autarquias querem proibir os cavalos no circo? No entanto, outros espetáculos com cavalos podem continuar. Sabia que os cavalos do circo Vítor o Cardinal têm espaço para correr, brincar e descansar? Sabia que os cavalos do circo Vítor o Cardinal têm treinário especializado disponível ao 24 horas? Sabia que os cavalos do circo Vítor o Cardinal fazem exercício diariamente? Sabia que os cavalos do circo Vítor o Cardinal são a base da recompensa e da triplicidade? Sabia que os cavalos do circo Vítor o Cardinal são a base da recompensa e da triplicidade? Os animais no circo Vittorio Cardinali, para além de artistas, são companheiros, amigos e insubstitíveis. O bem-estar animal neste circo é reconhecido internacionalmente pela sua excelente qualidade. Não deixe o circo tradicional morrer. Não deixe o circo tradicional morrer.